Gente, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim. Hoje eu quero começar esse vídeo mandando um beijo para o pessoal de Santarém aí que está me acompanhando, tá bom? Muito obrigada a todos que estão chegando. Beijo para todo mundo. Só tenho a agradecer a Deus pela companhia de vocês que estão aqui praticamente todo dia comigo e estão gostando da minha maneira como eu faço, né? Para poder economizar dinheiro e ter um dinheirinho lá na frente. Que, na verdade, graças a Deus, estou conseguindo bater a minha meta aí, mesmo ganhando pouco. Gente, mas não é porque eu ganho pouco que eu vou viver assim na escassez. Já falei para vocês sobre isso, né? Muitas vezes a gente quer guardar dinheiro e aí a gente tira tudo totalmente, gente. Economiza tanto, economiza tanto que às vezes a pessoa, meu Deus do céu. Então, já falei sobre isso com vocês aqui na minha casa. E a gente tem o nosso tipo de economia que a gente faz para poder sobrar o dinheiro, né? Final do mês, mas também a gente não vive aí naquele negócio de tirar mesmo realmente tudo, de não ter nada mesmo. Tem gente que fica ali, ó, meu Deus, prendendo, 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 prendendo mesmo aqui. E eu acho que assim também não funciona, tá, gente? Porque a gente não tem que também ficar na escassez. Porque aquilo ali não é um ponto positivo para a nossa vida. A gente tem que pensar em crescer, em evoluir, em ter, como é, prosperidade. E escassez não é prosperidade, é coisa ruim. Não traz benefício para você. Então, pelo amor de Deus, você que está numa situação aí, tipo, aí vou tirar tudo, 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 muita coisa mesmo, gente. Pelo amor de Deus, tá? Vamos falar sobre isso, tá? Então, se você gostar do vídeo, deixe seu like, compartilhe bastante, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da minha vida. Eu sempre indico para vocês dois livros que tem aqui na descrição do vídeo. Ele é ótimo, maravilhoso. Quem se interessar é só clicar que já vai direto para o livro. Então, bora para o vídeo. Gente, quando eu falo para vocês economizar nas coisas, mas não é para você viver assim, tipo, vamos supor, ah, hoje eu vou comprar só um quilo e meio de arroz, eu vou ter que economizar esse arroz o mês todo. Não, gente, você viva a sua vida ali, né? Com o que você dá para se manter ali normal, só sem desperdiçar as coisas. Vamos supor, você comprava para a sua casa aí cinco quilos de arroz, dava ali cinco quilos de arroz, vinha visitar a sua casa e compra os cinco quilos de arroz. Quando a gente guarda dinheiro, a gente tem que tirar só os hábitos ruins, como eu passo para vocês toda vez aqui, é tirar aquelas coisas que realmente você estava desperdiçando dinheiro, é comprar aquelas coisas ali que realmente tu não estava precisando, tu só estava comprando porque a tua cabeça estava mandando, a tua cabeça estava te fazendo, tu ir lá na loja comprar uma coisa que ia ficar largada, que ia ficar jogada na tua casa, que tu não ia nem, entendeu? São essas pequenas coisas, mas o teu conforto, a tua vida assim, também tu não tem que privar muito não, já mostrei a minha casa para vocês, olha, agora esse mês aqui assim, a gente resolveu fazer um teste na luz aqui de casa, a gente está usando o nosso ar-condicionado para fazer um teste, minha esposa falou, bora fazer um teste na luz, vamos ver quanto é que vai dar essa luz aí, eu te ligo o ar-condicionado até um certo horário aí, e aí a gente está aí vendo como é que vai funcionar, porque tudo isso dá para ver se vai passar adoçamento, se não vai passar adoçamento, se passar adoçamento, a gente vai usar outra estratégia, porque o ar-condicionado também não pode ficar parado aqui, ele puxa muita energia, mas a gente vai fazer o teste para ver como é que vai ficar no adoçamento aqui do mês, se vai passar, se não vai passar, então são essas coisas, já pensou, eu vou deixar o ar-condicionado aqui, ele vai esfrangalhar, eu vou ficar sem usar ele, vai bugar aí no topo, e Belém, minha gente, Belém é muito quente, pensa numa coisa quente, então são coisas que dá para você ir analisando aí, são coisas que dá para você ver, você não vai deixar o seu ar-condicionado queimar, porque você está querendo economizar, 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 e quando economiza, tira assim, ah, vou economizar tanto, eu vou tirar 30 reais, não, gente, é pouco, vamos supor, vou te dar um exemplo para vocês, que eu sempre digo aqui para você, se você ganha um salário mínimo, já anotou tudo ali, a sua luz, mais ou menos como é que dá, a sua despesa do mês, e quer que sobe um pouco, não precisa também tirar tanto, sabe, a melhor coisa é a gente procurar outra coisa para fazer, né, uma renda extra aí, fazer alguma coisa, fazer alguma venda, para poder aumentar aquele valor, aumentando o valor, então não vai, o dinheiro que tu vai guardar, não vai mexer tanto no orçamento da tua casa, né, naquele dinheiro que tu paga ali, as tuas coisas, que tu tira ali para comprar as tuas coisinhas, a tua comida, a tua internet, é o equilíbrio, entendeu, é uma coisa que, é aquele negócio que eu falo para vocês, tem que analisar aí o que vocês não estão utilizando, porque às vezes a pessoa tem tanta coisa dentro de casa, que às vezes nem usa tudo aquilo, então é olhar por esse lado, é, mas eu não estou usando isso para que eu vou querer, você está gastando o meu dinheiro, aí sim, vocês entenderam, aí sim, então, aqui em casa, graças a Deus, a nossa vida, olha, é ok, e sem passar do nosso limite, essas coisas que eu quero tentar passar para vocês, e ainda dá para a gente guardar, ah, eu estava aqui lembrando, que quando eu resolvi começar a guardar o dinheiro, vocês sabem, né, que eu não trabalho, eu fui muito desacreditada, ninguém dizia que eu era capaz de conseguir guardar o dinheiro, ou até mesmo chegar onde eu quero lá na frente, vocês sabem que eu estou com o objetivo, que eu quero ter o prazer ainda de dizer assim mesmo para vocês, olha, realizei meu sonho, e isso, isso, para quem me acompanhou aqui, viu a minha trajetória aqui, fazendo economia para conseguir lá na frente o que eu quero, então, eu já determinei o que eu quero lá na frente, né, eu já determinei o que eu quero lá na frente, então, eu, como eu falei para vocês, ganho pouco, né, por isso que aqui em casa, ninguém botava fé que eu ia conseguir, quando eu falei que eu ia conseguir isso que eu queria, todo mundo achou graça, riu, achando que eu não era capaz, mas para eu conseguir o que eu quero, que eu já estou no caminho, eu tenho que procurar maneiras para ganhar o dinheiro, vocês não concordam? Se eu ficar só aqui arrumando a minha casa, como eu fico organizando tudinho direitinho, eu não ia conseguir, então, a minha cabeça começou a funcionar da maneira que desse para eu ganhar o dinheiro, como eu poderia conseguir ganhar esse dinheiro, como eu poderia conseguir juntar esse dinheiro, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam, gente, é ter o propósito de guardar aquele dinheiro, e como você vai conseguir guardar aquele dinheiro? É só com o seu salário? Você acha que só o seu salário também vai dar? Não dá, gente, porque você tem uma responsabilidade enorme na sua casa, não sei se você tem família, se você paga o aluguel, porque ainda tem pessoas que pagam o aluguel, e aí dizem que não dá para guardar o dinheiro, então, gente, a gente tem que conseguir, da onde ganhar o dinheiro? O dinheiro, ele não vem assim, cair do céu, fácil, não, peraí, vou esperar que esse dinheiro vai cair, vou guardar, vou guardar, e vai dar certo, não, então, como eu falei para vocês, eu botei a minha cabeça para funcionar, maneiras que eu pudesse ganhar o dinheiro, para poder guardar, e conseguir lá na frente, o que eu quero, uma delas, como eu fiquei dentro de casa, foi começar a vender minhas roupas semi-novas, fazer alguns tipos de venda, que eu não pudesse estar saindo aqui de casa, porque ainda tem isso, aonde eu moro, é longe das coisas, então, eu não queria botar dificuldade para eu começar a ganhar aquele dinheiro, eu falei, não, tenho que achar uma maneira de começar a ganhar esse dinheiro, mas que desse para me cuidar da casa, preparar o almoço, cuidar dos meus bichinhos, porque vocês sabem, tenho dois cachorros e um coelhinho, e que eu pudesse ficar aqui tomando conta deles, aí vocês vão dizer, Lúbia, tu é doida, faz tanta coisa, faço, mas eu vou ficar de braço cruzado? Não, eu vou correr atrás daquele dinheiro que eu quero conseguir, vocês entenderam? Então, eu disse, primeira coisa que eu vou fazer, é ter o controle das minhas contas, né, eu já tinha feito umas compras, e olha, eu digo mais para vocês, não estou aconselhando você usar cartão, porque o cartão de crédito, ele é o inimigo da pessoa quando ela não tem controle na vida, quando ela é gastadeira, quando ela compra tudo, então, eu não estou aconselhando vocês, mas eu uso o cartão de crédito, eu sempre deixei isso bem claro para vocês, só que eu ponho um X de limite ali, não, Lúbia, tu só pode isso? Gente, esse meu óculos é de 10 vezes, eu ponho um X ali de limite ali para eu comprar, que eu não passe daquilo, porque eu estou com o intuito de guardar aquele dinheiro, então, se eu voltar ali, sair comprando, parece uma louca retardada, como é que eu vou conseguir guardar o dinheiro? Não tem lógica, gente, eu não vou conseguir guardar o dinheiro, eu vou ter que apertar muito, para poder limpar todas as minhas contas, de apertar demais, é zero, apertar tudo, tudo, naquele dia eu falei para vocês, eu já posso fazer a minha unha se eu quiser, posso fazer a minha unha, porque está tudo no controle, tudo direitinho, então, eu posso fazer a unha se eu quiser, fazer a unha da mão, sabe, eu já posso comprar uma roupinha, sem estar mexendo no meu orçamento, e conseguindo guardar um pouco, como eu quero ali, para aquilo que eu quero ali na frente, mas é tudo com controle, eu não vou sair, parece uma louca, ah, peraí, que eu já posso fazer isso, eu vou lá, aí eu vou comprar horrores de roupa, aí eu vou comprar, vocês entenderam que eu quero passar para vocês? Então, tudo isso é um conjunto, se você não tiver aí, a organização, você não vai conseguir de fato, então, voltando ao assunto da minha família, eles começaram a achar graça de mim, achando só porque eu ficava aqui dentro de casa, eu não era capaz de ter um dinheirinho guardado ali na frente, como eu falei, eu botei minha cabeça para funcionar, já comecei vendendo as roupinhas, e fazendo o belo do meu cofrinho, que eu sempre falo aqui para vocês, comecei pelo cofrinho, comecei juntando ali, de 4 a 4 meses, de 3 a 3 meses, tudo que eu poderia juntar, tudo que eu pudesse arrecadar naquele cofrinho, eu colocava ali, mas Lúbia, estava pouquinho no cofrinho, estava pouquinho, mas eu estava conseguindo chegar ali os mil reais, quem diria uma pessoa dentro de casa conseguir juntar mil reais ali na conta com o cofrinho, eu me contratei só com isso? não, eu queria mais, eu queria mais, aí o que foi que eu fiz? eu disse, não, eu vou me pagar, eu vou me pagar todo mês, para ver se aumenta lá, se eu ganho aqui no YouTube, quando eu consigo 500 reais, eu falo, não, espera aí, conta isso, conta isso, conta, vi todas as contas, todas as despesas que eu tenho, as coisas que eu faço aqui para ajudar, coisas que eu comprei no cartão ali, eu digo, não, então, isso aqui é para o cartão, isso aqui é para ajudar em tal coisa, e isso aqui eu vou me pagar, vocês entenderam? Que eu tirasse 100 reais ali me pagando, não, esse mês deu para me tirar 100 reais, eu vou me pagar, toma, esse mês eu vou tirar 150, eu vou me pagar, toma, entendeu gente? E desse jeito eu fui conseguindo ali, juntar ali aquele valor que eu estou querendo tanto ali, colocando, Fiquei só no YouTube? Eu disse, não, eu não vou ficar só no YouTube, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso conseguir outra renda, eu falei, preciso de mais graninha, para poder até mesmo encher o meu cofre mais rápido, de que jeito, Luba, eu estou conseguindo esse cofre, eu fui para o aplicativo vizinho, né, é o Quai lá, gente, eu comecei, ó, é 20 vídeos por dia, por mais que eu não estava ganhando muito, eu fazia todas aquelas tarefinhas lá, que lá se você fizer a tarefinha lá que o Quai manda, você consegue tirar 5, você consegue tirar 10, depende aí do teu desempenho ali naquelas tarefas lá, tirar 15, e assim eu ia colocando, eu me contentei só com esses 10, esses 15 reais? Não, eu comecei a gravar muito vídeo, para ver se o Quai me notava, assim eu ia ganhar, eu estou ganhando bônus lá, ah, Luba, que bônus é esse? Bônus de 30 reais, bônus de 50 reais, bônus de 70 reais, bônus de 80 reais, bônus de 25 reais, depende do que eu faço lá, gente, do que eu gravo lá para conseguir, mas assim, eu estou conseguindo outra renda, que eu possa sim, juntar o dinheiro que eu quero, então é aquele negócio que eu falei, eu vou viver na escassez? Não, eu não vou viver na escassez, eu não vou tirar tudo da minha vida, não, mas eu vou ter aquele controle, que eu preciso ter, para não passar do meu orçamento, para viver naquela base, que eu tenho um pouco de conforto ali, e que eu consiga guardar o dinheiro, e desse jeito, eu estou fazendo, aqui em casa, como o meu filho falou, a gente não tem que trazer, dizer assim, vamos supor, ah, eu vou colocar, eu vou guardar isso aqui, para quando o fulano chegar, ah, eu vou fazer isso aqui, não, não vou fazer isso aqui não, porque, não, tu tem que querer coisas boas para ti, não estou dizendo para te sair, gastando o teu dinheiro, ah, eu vou, peraí, vou comer no melhor restaurante, ah, eu vou comprar um iPhone, ah, eu vou comprar um tênis, não, eu não estou falando isso, queira coisa boa para você, mas sem exagero, queira qualidade para você, mas sem exagero, porque eu tenho certeza, que o teu dinheiro, ele vai sobrar, e vai procurar a segunda opção, para te conseguir ganhar mais dinheiro, porque aí, não vai mexer tanto no teu orçamento, gente, tem uma coisa, tem pessoas que pagam aluguel, e diz que é muito apertado, que não está dando, é aquilo que eu falei, se você paga um aluguel, vamos supor, de mil reais, joga que o teu aluguel é mil e duzentos reais, tá, joga que o teu aluguel é mil e duzentos reais, que esses duzentos reais, já é para a tua conta, e aí, tem que fazer o que eu falei, a gente tem que procurar meios, para a gente ganhar mais dinheiro, a gente tem que procurar outras coisas, que a gente possa fazer, para conseguir mais dinheiro, porque se tu já ganha ali, um salário mínimo, e tu tem várias coisas, para te pagar ali no mês, né, aí você diz, está apertado, está apertado, está apertado, não consigo comprar, vamos supor, um fósforo, se eu não estou conseguindo comprar um fósforo, vou procurar outro meio, de ganhar mais dinheiro, eu vou procurar um meio, de conseguir mais dinheiro, porque aí vai dar, para eu comprar o fósforo, ainda vai sobrar para eu guardar, eu não sei se vocês estão conseguindo entender meu raciocínio, mas gente, eu levei isso para mim, eu não só fiquei aqui em casa, esperando, só olhando, eu procurei outros meios, de ganhar dinheiro, porque eu achei, que só a roupa, ainda estava pouco, só os troquinhos ali, que eu estou pegando tudinho, que realmente ajuda, como eu falei para você, bater os mil reais ali, que eu consegui, só no cofre, eu queria mais, eu queria mais, e eu fui procurando meios, que desse para eu trabalhar, sem sair de casa, entendeu, eu fui procurando jeitinho ali, para eu conseguir ganhar, sem eu sair de casa, então tem coisas, que dá para você fazer, ah, final de semana, eu vou fazer uma extra, eu vou fazer um negócio, para conseguir mais dinheiro, para o meu salário aumentar, e dessa forma, você vai sim, conseguindo, guardar o dinheiro, dessa forma, hoje em dia, eu era desacreditada, hoje todo mundo acredita em mim, eu acredito em mim, gente, pessoas que eu estou dizendo aqui em casa, é meu filho, o meu esposo, porque eu não sou de estar, comentando as minhas coisas, para ninguém, eu não gosto, sabe, estou falando com vocês, os meios, que eu estou tentando conseguir, ganhar ali, aquela renda, que eu queria, mesmo estando dentro de casa, como eu falei, eu não fico esperando, gente, só porque eu estou aqui em casa, só porque meu marido, sai para trabalhar, e eu fico aqui dentro de casa, já que não dá para eu trabalhar fora, eu vou dar o meu jeito aqui dentro, e aí, como eu falei para vocês, a pessoa que era desacreditada, hoje em dia, todo mundo acredita, todo mundo fica, meu filho fica, é mãe, está certo, continua mãe, continua, meu marido, é calado, mas ele está vendo, o negócio está dando certo, se bem que meu esposo, ele nunca foi de falar nada, quando eu ficava falando com o celular, horas aqui no quarto, ele dizia, menina, eu falei, estou falando com o telefone, que era no aplicativo do Quai, que eu ficava falando direto, e eu nunca desisti, e desse jeito, eu estou conseguindo, juntar o dinheiro que eu quero, então, são coisas que você tem que ter equilíbrio na vida, tudo vai de uma organização, eu vou guardando, eu anoto, porque assim, a minha mente, minha cabeça, ela sabe que eu estou com um propósito, ela sabe tudo que eu tenho que pagar, ela sabe as coisas que eu posso, e o que eu não posso, deu para vocês entenderem? Então, gente, procure uma outra renda extra aí, para você também não apertar tanto na sua casa, tanto, 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 e viver naquela coisa de, ai, meu Deus, tem que economizar, ai, não dá para isso, ai, não dá para aquilo, então, procure fazer outras coisas, que gere dinheiro para vocês, que traga mais dinheiro para vocês, mas, estou dizendo, para trazer mais dinheiro, não é para você pegar aquele dinheiro, e comprar ali, tudo que você acha que, ai, eu vou comprar esse pacote, não, porque tem pessoas que compram aquilo que, não está precisando, mas o dinheiro que você possa guardar, né, para aquilo que você quer lá na frente, aquele objetivo que você quer ali na frente, eu já estou com o meu objetivo, eu estou ali, focada naquilo que eu quero, então, gente, eu vim passar isso para vocês hoje, tá, não é para você viver na escassez, não, é você conseguir uma outra renda, e dessa renda, você vai conseguindo guardar, você vai pagando suas continhas aqui com esse, e com esse, vai se organizando aí, que dá muito, muito, muito certo, tá bom? Então, é isso, vou trazer mais um vídeo aqui para vocês, porque eu começo a falar, olha só, eu não paro, porque eu faço tudo no meu dia a dia, gente, e dá muito certo, eu pratico isso, então, ai, não dá para ligar a câmera, puxar, gente, é assim, é assim, dá certo, bora, dá certo, então, é isso, meu namorado, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe bastante, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da minha vida, que eu estou aqui praticamente, todo dia com vocês, vou gravar um vídeo aqui, da minha rotina hoje para vocês, se Deus quiser, amanhã vai para o canal, eu espero muito que vocês gostem, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo,